Alta noite, são pastores de Belém do redor E o serponte, respeitores dos celestes do Senhor Alta, esteiro, caros, esteiro, disse o anjo, conto o sol Escrivado, bem amado, Jesus Cristo, Salvador Glória a Deus e paz bendita, exultando genital Para toda a gente aflita, tão glorioso e triunfal Alta, esteiro, caros, esteiro, disse o anjo, conto o sol Escrivado, bem amado, Jesus Cristo, Salvador Vem Jesus, a manjedoura, onde veio o repousar Ele, entre eles, sem demora, para a cor, a comprimar Oh, mas veio, caros, veio, disse o anjo, conto o sol Escrivado, bem amado, Jesus Cristo, Salvador O Senhor, o Senhor, quando existe, Cristo as cores, conto o lar Para o lar Parabéns, Cristo, 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 suas novas, conto o lar Louvas peito, dados meios, disse um anjo como o sol. Esquerdado, rei lavado, Jesus Cristo salvador. Amém.